Rolim de Moura está tendo a honra de receber diretamente de Minas Gerais o Orquidário Flores do Lago. Sérgio, fala pra gente essa variedade de opções, algumas opções que as pessoas vão encontrar essa semana aqui no estacionamento do supermercado Freirão. Nós temos Oncídio, Simbídio, Ludizia, Catileia, o forte do Orquidário Catileia, Minifolionopsis, Folionopsis e diversas outras, Dendróbio, Dendróbio com Cacho, temos algumas Valkirianas ainda e preço bem abaixo, acima de R$ 20,00 com flor, você já compra alguma coisa. Nós estamos aqui no Freirão das 8h às 8h, horário de funcionamento normal, passa cartão, dependendo da compra, parcela por conta do Orquidário em algumas vezes. As pessoas, às vezes, quando traz alguma flor de outro estado, ela fica assim, comida, mas o clima aqui é diferente, qual que é a vantagem, assim também, e a resistência? A vantagem principal é que lá é uma região parecida com aqui, não é tanto calor quanto aqui, mas o frio lá é só uma semana, duas. Então, lá é uma temperatura parecida e as plantas lá adaptam bem no Nordeste, no Goiás e no Norte, tudinho, pra onde vai tranquilo, sem problema. Não tem problema de adaptação e eu não trago plantas de clima frio. Só hoje e amanhã e nós só voltamos em dezembro. E na sexta e no sábado nós vamos estar lá no Pimenta Bueno.